Eu quero testar o Geekko pra ver. Olha que f***, né? Porque sempre que rola esses testes de agente, como todo mundo usa o mesmo agente, fica tudo bagunçado, olha lá. Eu vou desmocar a SS. Coitado do Coreia, velho. Caindo com dois caras que não jogam 30 dias. Coitado do Tougue. Eu parei de jogar também. Tinha mais um base comigo. O chamber tava aqui, ele deu a volta, ó. Ah, ele não. Eu vou ficar marcando aqui. Marca, marca. Tá bom. Tá, vai, tá, vai. Não! Ele tá com a Júlia do Short. Manda um salve pra minha namorada. O nome dela é Júlia. Eu, eu, eu... Pra Júlia não, pô. Passa, passa, eu ponho. Vai lá, vai lá. O Yoro já deu TP pra trás aqui. Pra ir pra no meio, pra vocês verem. DHS no chamber, mano. É, tem coisa. Eu vou abrir a porta pra você jogar aí, parça. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Comeira, vai, 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 vai. Tá aí, tá aí. Eu não sei como que essa bang não pegou esse cara. Cuá. Acho que a bang foi de boa. Vou bangar a portinha. Tá a portinha. É, se a porta tiver quebrada, ele tá aí. Se não... Vai dar um click aí, fica de boa. Vai, vai, vai. Acho que já foi. Fala. Mano, alguém trocou essa bandal aí comigo? Olha. É que eu vou o tapo. Bateram a guys. Homem bangou. Júlia deu TP. Ah, cachoeira. Vai dar merda. 40. Guys, a é minha, a é minha. Vai na base? Como é que a A é tua, p***? Magistrat. Homem tá aqui, Nabi, mano. Céu, 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 céu. Caralho. Boa. Não pega não, pega não, pega não, pega não. Eu achei que você tava olhando o portinho, eu tava olhando o céu cravado. Ah, meu cérebro se ligou. Tipo, ativou a normalidade. A torreta. Qual iniciador vale a pena se dedicar pra virar main? Mano, mono eu não recomendo nenhum, porque tipo, nenhum iniciador é global, assim, sabe? Talvez a Sky é o mais geral, tipo, que mais faz a maior parte dessas funções. Valeu. Tá aqui, tá base, tá base, tá base, tá base. Pra que quebrar isso, véi? Ah, eu já sabia que era o clone, tá ligado? Porque eu já tava atirando, eu já tinha, tipo, visto ele atirando em mim aqui, tá ligado? Ele varou essa caixa aqui, depois que ele jogou, né? Só que ele tinha que virar a tela. Aí tava ali já, porra. E acha que faltou o Paranormal de seu campeão? Les e Aspas representaram muito. Eu acho que faltou um pouco de performance individual e calma. Eu tô dando bomba, mas eu dei dano nele, vói. Acho que agora é só IA, mano. Vou dar ele, vou dar 2C ainda. Baneu lá pra ter... Bata na direitinha aqui, cuidado. Ah, eu vou jogar 5C, então. Tu veio uma. Calma, calma. Tu veio mais uma. Mais um, tem mais um, tem mais um, mais um, eu acho. Porta não, porta não. Costa, costa. Tá suave, a água não passa, não. Rolou o Popping. F***! Vai tá armado, vai tá armado, cuidado. F***! F***! Vou deixar a SPIKE com vocês que eu vou voltar. Alguém pega a SPIKE, por favor? Tô, não tá lá, né? Não importa. Tá cortinha! F***! Domina essa aí, eu vou comprar uma paranoia. Galera, tava 11x3, né? Ah, 9x3, eu devia ter trollado, mano. F***! Comeira um pro Bomb. Comeira um pro Bomb. Cadia pra direita, eu acho, Jor. Atrás. Olha aí. Ah, um pra esquerda. Eu vou virar a bigorna aqui na Rá pra matar geral. Ah, não, mas eu posso fazer isso. Eu vou com você. Qual que é a Kanovi? O Deus B. Fight! Fight! F***! Ah! Incê, guys. Incê, 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 incê. Tá valendo pro chat. Merda. Valeu. Bora, eu vou de novo naquele TP lá. Acho que os caras vão voltar pra lá agora. Assim, mas eu não morro igual o Bondano com o TP na mão até ali, não? Acho que não. Tá. Ai, que merda. Vou gastar para a Nair que nem aqui. Tira o Tabacete. Peguei. Vou voltar. Tira o Tabacete. O cara é pro Coreia. Precisa, mano. Os dois com Coreia. Os dois com Coreia. Tem bombinha se tá, mano. Tem bombinha. Mais um. Mais um lá. Mais um lá. Mais um lá. Toug, você é bom com essa coisa aqui, vai. Meu Deus, a Univara de Brutama, vai. Cara, não, Coreia. Joga tu de Alp na área. Não posso, não posso. Eu vou ter que dar TP aqui, tá ligado? Isso vai funcionar algum round, mano. Isso vai funcionar, velho. É agora, é agora. Alpnei. 120. Tá certo ninguém, p***. Sabe quando é o próximo campeonato? Ah, dia 26 de Março. Se você estiver considerando só as franquias, né? Se você estiver considerando o VCB, o VCB, ele rola até a franquia começar, que é dia 26 de Março. E também tem o Game Changers que tá rolando. Qualify do Game Changers, que eu guia a final. Mais um lá, boy. Mais um lá, boy. Uma bala. Onde vem? Uma bala. Uma bala. Valeu. Valeu, valeu. É, cara, infelizmente a Zico do 9 a 3 é muito forte, hein? Possível de ganhar as partidas, mano. Nada tira a me fazer a descargação. Bom de mim, eu ativo você com um olhar sensual. Levanta o seu bonezinho e dou uma betoca molhada na sua testa. Tudo bem. Dez, ó. Mano, os caras vão voltar, velho. Pode passar a base agora. Vou pegar uma batata. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mano, sim. Várias composições são viáveis. Tá manjando a tromba aí? Quer fazer esse dinamo, Tougi? Mesmo sendo... Tava ganhando sair a mais água. Tem bang? Deixa aí, tá? 3? 140, velho. Eles vão voltar e pegar a cura com a Sky agora. Precisa avançar nesse gap aí. Considerando que o V1 mudou-se 40% no elenco da Loud, 50%, né? Se você considerar a equipe técnica, o coach. Mais ainda se você considerar a equipe de assistente coach e tudo mais. Mano, não sei. Eu vou bangar uma ad nisso e depois eu vou bangar. Quer dizer, eu vou bangar e depois desmocar. O alarme tá aqui. Calma, 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 calma. Me espera, me espera. O outro era pra tá aqui, ó. Aí tem smoke em cima. Viu o jogo da Loud no LoL ontem? Eu vi, mano. Vamos bem. Tô falando que essa N tá pra jogo, filho. E eu não sei nem que não! Tabi, eu não sei mesmo. Tchau, gente.